O acervo do Museu Escola oferece aos visitantes um panorama do que o Espírito Santo é formado. Os principais símbolos arquitetônicos do nosso estado estão presentes em forma de maquetes. Réplicas fiéis do Palácio Anchieta e do Santuário de Santo Antônio chamam a atenção. Na culinária não podia faltar a torta capixaba na panela de barro feita de resina. Em um estado rico em Congo, os tambores e as casacas não podiam ficar de fora. Nos aquários, peixes típicos de nosso litoral são uma atração à parte. O meio ambiente está representado com diferentes espécimes de aves e mamíferos locais. A Escola da Ciência, Biologia e História é aberta ao público e funciona todos os dias, com exceção aos domingos. As visitas podem ser agendadas pelos telefones 3332-1612 e 3322-7510. A Escola da Ciência, Biologia e História é aberta ao público e funciona todos os dias, com exceção aos domingos. A Escola da Ciência, Biologia e História é aberta ao público e funciona todos os dias, com exceção aos domingos. A CIDADE NO BRASIL